Construindo esse Império em Cash Money, yeah Construindo esse Império em Cash Money, yeah Construindo esse Império em Cash Money, yeah Construindo esse Império em Cash Salve, tropa do like, aquele pique Fêmea rapaziada daquele pique E tamo junto e a galera pedindo pra gente no Instagram No Instagram, como a gente fez da última vez Vou tá colocando aqui no cardzinho aqui pra vocês O último bastidores que a gente fez foi do Bastidores do que? Da vitória? Foi do Coisa Campeão, não foi, mano? São Paulo? É Acho que foi sim Acho que foi, não tô lembrado não Foi, 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 foi de São Paulo Campeão, mano Várias emoções, tá ligado? Ah, tá, então vou tá deixando aqui no cardzinho aqui agora Eu quero ver isso daí, mano, eu quero ver isso daí Dos 9 a 1, mano Contra a galera que ficou, tá ligado? É, mano Pô, mano, obrigado? Eu quero ver a rapaziada depois, não Antes e depois, tá ligado? É isso, mano Porque a rapaziada foi curiosa, né E voltou feliz Feliz paca, né Não Então é isso, galera Bastidores, São Paulo 9 a 1, 4 de julho Então tá no hashtag 12º dos vídeos em alta, hein, galera E o nosso vídeo Estava aí até há pouco tempo No 21º vídeos em alta, rapaziada Valeu, hein Muito obrigado E aí aquele pique, ó É o vácuo Recuse imitações naquele pique Recuse imitações, galera Recuse Então vambora, vambora naquele pique 3, 2, 1, bora O cara é do outro time, mano É, pô, foi uma parada dessa aí O cara queria jogar lá, mano Acho que era o sonho deles, hein É uma satisfação enorme Tá avisando aqui Os maiores papos do futebol mundial Na moral E respeito ao adversário E a melhor forma de respeito ao adversário Se tiver a oportunidade de fazer um, vai fazer um Mas se tiver que fazer dez, vai fazer dez É isso aí Ah, tá Que carro que ele falou isso antes do jogo, mano Que isso, 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 os caras, mano Fazendo quadros Descada, em casa Acho que era o sonho desse cara aí, mano Eu tinha visto uma parada sobre isso É, eu não sei Não, não sei Que isso, cara Caraca, dá o vale Maneiro, maneiro, rapaziada Eita, acho que eu deixei muito alto aqui Eles observando o Morumbi Dava pra ver que eles estavam comentando É, a gente fica feliz De estar podendo fazer parte da história Do 4 de julho Mas só que era É, fez parte ou mesmo Da história de 4 de julho Voltava, eu sei que é importante Hoje eu vi a grandeza Que deu sobre a minha vida Sobre a vida dos meus companheiros Um dia, um dia A gente já vai com uma grande equipe É, ainda bem, nem tive resultados aqui Porque sabemos que Que o São Paulo é uma grande equipe Mas também temos algo grande Que está conosco Que é Deus Só tem que agradecer Muito obrigado Pela oportunidade de pisar aqui É, o time do papai Não vai me jogar agora Papai vai te arrumar agora, tá? Tá, vamos partir A gente sabe a grandeza Que é o São Paulo, né? É uma satisfação enorme Estava pisando aqui No maior palco do futebol mundial É coisa inexplicável Muito feliz por esse momento Estamos vivendo um grande momento Independente do que aconteça Estamos muito felizes O que vem acontecendo E se respeita a vontade de Deus, tá bom? Valeu Os caras já estavam, sei lá Meio prevendo Todo mundo falando Independente do que aconteça Sem Sem jogos Sem jogos É Olha o cara aí Olha o Rigoni aí Olha o Thiago, voou Não, muita ansiedade Isso, mano Nervio Nervio bueno De querer jogar E nada, muito feliz Muito feliz Era um partido importante para nós Temos que ganhar E nada Supimos imponernos Ganá-lo com hierarquia Hierarquia Me quedo com isso Eu acho que o trabalho Foi muito bom E nada Eu muito feliz Por haver comér-me 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 A minha companheira A minha companheira Para a minha companheira Aí eu ven-me É um partido todo É um partido todo Vai traduzindo de novo, gente É um partido Sabe-me Vamos, vamos, vamos Vamos, aqui Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Mas o profeta não é Enanes, mano? Apesar do gol ali que ocorreu, a equipe soube desconfortar, soube fazer as coisas também, soube buscar o resultado no primeiro tempo, e no segundo tempo depois ficou muito mais fácil para fazer as coisas. A equipe que joga com a pelota no pé é muito mais fácil, as posições atensivas que eu toco fazer não foram tantas e foi muito mais em ataque, então me senti muito bem conforto, falei com o técnico, com o técnico durante a semana, que era uma posição que não havia jogado muito, mas eu não podia fazer, então estou muito feliz, mas que deu bons frutos. E aí Massacre Homem Nossa, cara Pabllo Matador Pabllo Matador Vai girar de central avante, Matador Alvadão Mano, ele parece, a voz dele, o jeito de falar parece com o Chico Pabllo Matador É feliz É bebo Itchou me embora, hein? A mental vítima a gente passou o gol e estava sempre buscando mais, então a gente está felizes pelo desempenho da equipe Mesmo diante da situação, a gente ter tomado o gol, a gente não abaixou a cabeça, a gente continua fazendo o que a professora pediu e o resultado foi produzido o trabalho de todos É, mano, caraca, imagina que batuídeo, ah, mas tomaram a colheada, mas acho que valeu mais, mano, aquele começo lá, de parar lá, atirando foto lá, me deixaram. Resultado, esses três, olha lá, os caras, o Caminho ainda fez um aí, né, os caras sabiam, mano, que podia tomar assim, com uma posse. Cara, muito feliz, muito feliz pelos gols. Esse gol aí foi assim. É, o Pablo, o El, o Pistoleiro. Era o Pistoleiro. O Emiliano, que chegou agora. Esquece, com um trabalho no crescimento da ONU. Devidamente, com o crescimento da ONU. Muito feliz pela equipe, como eu disse. Olha aí, mano, em base, o Tite Barraga. Tá, o estipulado já voltou no ator. Encerrado. Sim, né, a gente via o brilho da mulher dele, que está pisando no Morumbi, de enfrentar o São Paulo aqui no nosso estádio. Eu vou levar o meu coroa, meu pai vai ficar muito feliz com isso. Obrigada. Eu sei que vocês vão fazer um doado, eu vou deixar ela com ela em casa. Uma coisa. Muito linda, quero agradecer o meu irmão aí pelo caminho. Muito feliz com a realização dos sonhos, amigo. Prazeroso demais. Vamos jogar bem. Ele fez o gol. Joga bem, pô. Porque eu me proporciono um melhor dia no meu vídeo. Porque eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo. Apenas com o Harakim, não é aquele problema que a gente pensava, não tinha imaginava, mas o momento vai ficar na minha vida. Acho que até que quando eu morrer eu vou continuar levando desse momento. Pô, maneiro, pô aí, ó. Maneiro, mano. Legal da... Pô, é, mano. São Paulo também, né, mano. Pô, deixou os caras... Deixou os caras entrar, mano. Tá ligado, mano. Deixou os caras entrar no vestiário, deixou os caras ir lá, mano. Conheci, viu. Deu camisa, deu os bagulho tudo. Pô, sabe que a diferença é... É brutal, né, rapaziada. São Paulo pro 4 de julho, mano. Tipo, vai cê entrar lá. Caraca, mano. Olha só que paraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Não sei o quê, tá ligado? Pô. Acho que é igual o torcedor, um torcedor de São Paulo pra cê pegar ele, que nunca foi, tá ligado? De um outro estado. Ah, de longe. Pegar o torcedor lá de longe, levar no Morumbi lá, ele vai ficar... Pô, caraca, mano. Caraca que é o Morumbi, mano. Pô, que... Que sensação, tá ligado? E pô, os caras do 4 de julho, mano. Conquista mesmo, mano. Se, pô, jogar com o São Paulo, tá? Tomou uma goleada aqui. Históricos e tal. Pô, ninguém queria tomar tanto gol assim, né, mano. Mas, pô, esses caras levam um caminhão de gol pra casa. Levaram todas as aulas do jogo. Mas, tipo assim, mano. Tipo assim, mano. Os caras jogaram no Morumbi, mano. Tá ligado? Contra o São Paulo, mano. É, pô. O jogo deles, mesmo que seja ruim, mano. Vai ficar marcado pela história, pô. Vai, pô. Olha aí os jogadores aí. Pô, esses tomaram um saco colada. Mas, pelo menos, eles tentaram. Foram guerreiros, tentaram fazer alguma coisa. Mas, não deu, né, mano. Tá ligado? Pô, nem o Flamengo tá dando aqui, em geral, 4 de julho. Tá ligado? Nem o Flamengo consegue. A rapaziada falou que o São Paulo foi um time de vermelho. Pensou que era o Flamengo, né? Tá muito fácil, né? É. Mas, suar de acabar, rapaziada. Suar de acabar. Suar de acabar. Essa temporada. Essa temporada a gente não perde pro São Paulo. Palavras de quem? Palavras do 5 de julho. 5 de julho. Uma versão evoluída aí. Mas é isso, Tropinha. A galera pediu lá no Instagram. Se você não segue, a gente vai estar tudo na descrição do vídeo. E aí, ó. Na descrição do vídeo aí embaixo aí. Vai estar até com o link já. Só vocês clicar no link. Que já vai direto lá pro nosso perfil. No Insta. No Twitter. Eu acho que o Twitter também tá na descrição. Se não tiver, me perdoem. Na Instagram. Até abaixo. Hã? Sua conta? Muito pai esse moleque, mano. Pelo amor de Deus. Eu sei. Pelo amor de Deus. Mas é isso, meu rapaz. Tamo junto. Esses foram os bastidores aí. Se vocês quiserem outros bastidores. Tá ligado? Se quiser mandar o Rigoni no Flamengo. É. Se quiser mandar o... Se vocês quiserem que o Miranda venha para o Flamengo. Benítez. Benítez e esse Rigoni aí que chegou. Levantem a hashtag Rigoni no Flamengo. Miranda no Mengão. Benítez no Mengão. Crespo no Mengão. É. Será? Será? É isso, rapaziada. Vocês não falam. A galera fala que o São Paulo é pai do Flamengo. Então, pô. O filho que se esforça merece alguns presentes, pô. Então, o Flamengo se esforça. Então, cadê os presentes? Que pai é esse? Que pai é esse? Colocar na justiça e a pensão, filho. Mas tamo junto, rapaziada. Aquele pique. Tamo junto, família. Aquele pique. E... Um salve para a torcida palmeirense. Não fique triste. Um salve para a torcida corintiana. Também não fique triste. Mas é aquelas coisas... Tá ligado, família? Vocês perderam aí. Foram eliminadas. Mas é aquelas coisas... Tamo junto. Até o próximo vídeo, rapaziada. Se não, eu vou falar até amanhã. E... É isso. Valeu? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu e... Vapo! Chama! Próximo plug nós grava. Numa mansão no ocidente. Eu... Viso com o futuro caro. Gosto do brilho que sai da corrente. Yeah... Sabe que nós é diferente. Se não sabe então fica ciente. Se tentar com os criados cinquenta. Sempre tá bala com...